Quantas horas por dia você perde com aplicativos desnecessários ou desligadores de mente? Bora mudar isso com aplicativos realmente úteis e necessários? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Nas últimas semanas nós temos conversado sobre formas de conseguir adquirir produtos com descontos. Hoje eu vou fazer para vocês o top 5 aplicativos mais úteis quando o negócio é praticidade na palma da mão na hora de pagar aquela continha. Mas antes já sabe, né? Se inscreve aí e compartilha com os amigos. O smartphone é o nosso computador de mão. Nós temos praticamente a nossa vida ali dentro, né? Calculadora, e-mail, calendário, redes sociais e um monte de aplicativos que não servem para quase nada. Mas quantos desses aplicativos realmente são funcionais? Fala a verdade. Se você é daqueles que baixa o aplicativo para qualquer coisa, já prepara o indicador e o polegar para limpar espaço aí no teu aparelho. Porque hoje nós vamos te dar dicas de aplicativos muito úteis para você e que você precisa ter no seu celular. Além disso, eu vou deixar um presente para vocês aqui na descrição, no primeiro comentário. É um link para download de uma planilha que eu desenvolvi de uma forma bem resumidinha e muito simples para vocês consultarem sempre que precisarem. Ali está explicando exatamente tudo o que eu vou falar nesse vídeo de forma bem resumida e intuitiva para vocês saberem quais os valores, limites de cada aplicativo para cada tipo de operação e os valores com ou sem taxa. Ame Digital. Esse aplicativo é das redes americanas e você pode fazer compra nas lojas parceiras deles com o seu celular através de um QR Code e ainda ganha cashback. Ai, que palavra linda! Cashback é um termo em inglês que significa exatamente ao pé da letra dinheiro de volta. Pelo aplicativo você consegue fazer pagamentos de boletos de até R$ 1.500 por mês, mas se liga só, são somente boletos de consumo. Então são boletos de água, de energia elétrica, de telefone, de TV a cabo e alguns tributos. Ah, o valor limite da transação por dia é de até R$ 700. A maior vantagem é que você consegue fazer o pagamento desses boletos e fazer compras ganhando cashback. A maior desvantagem é que você só pode usar o dinheiro que movimenta dentro do aplicativo pelo aplicativo. O It. Esse cara tem caído na graça do pessoal. Lá você tem limite de R$ 5.000 por mês para realizar pagamentos, entre eles transferir para outras pessoas ou realizar pagamentos de boletos. Mas o valor limite por dia, para quem não é cliente Prime do Itaú, é de até R$ 500. Aqui a boa notícia é que além de você conseguir realizar pagamentos de valores altos, você também consegue tirar o dinheiro e transferir para a sua conta bancária. O mercado pago. Esse meio de pagamento já é um pouco mais conhecido para a galera que já faz compras pela internet. Com ele você vai fazendo compras nessas lojas e acumulando pontos. Conforme você vai aumentando o número de pontos, você vai aumentando o seu nível. Conforme você vai evoluindo nos níveis, você vai ganhando descontos e outros benefícios. Já no aplicativo, você consegue pagar boletos de até R$ 500 sem taxa ou até R$ 10.000 com uma taxa de 2,99%. Já para transferência entre usuários, é possível você transferir até R$ 1.900, mas o limite de transação diária é de R$ 270. A vantagem é que se você deixar o seu dinheiro lá na conta, ele vai render 100% do CDI e se você quiser transferir, você consegue mandar para a sua conta bancária. O nosso querido PicPay. Ele foi fundado lá em 2012, mas já tem caído na graça da galera. Com o aplicativo, você consegue realizar transações de até R$ 800 por mês sem pagar taxa ou acima disso, para boletos vai ter uma taxa de 2,99% ou para transferência para outros usuários de 1,99%. A grande vantagem dele é que sempre tem promoções que te dão cashback. Ou seja, você segue o regulamento da promoção e ganha dinheiro de volta. Aqui vai um exemplo simples para vocês. Pague um boleto usando cartão de crédito de até R$ 200 e ganhe 10% de volta. Isso quer dizer que se você pagar um boleto de R$ 200, você vai receber R$ 20 de volta. Logo, o seu pagamento, na verdade, foi de R$ 180. Você usa o aplicativo dos caras e ainda ganha dinheiro. Que coisa mais linda! PicPay, ó! Coraçãozinho para você! Mas não se esqueça de ficar atento sempre às regras da promoção. Na maioria das vezes, as promoções para ganhar cashback só são válidas se você fizer o pagamento realizando o cartão de crédito e não utilizando o saldo do seu aplicativo. Ops! Esqueci de mencionar o saldo. O PicPay também não deixa de ser uma conta. Então, se você resolver deixar o seu dinheiro lá, ele vai render também 100% do CDI e você também consegue transferir o seu dinheiro para a sua conta bancária. A não ser que o saldo seja de cashback. Nesse caso, você só vai conseguir fazer a transação dentro do aplicativo. E o último dos moicanos que nós vamos falar é o RecargaPay. Nesse tio aqui, a gente consegue fazer operações de até R$ 800 por mês, sendo R$ 400 a cada 15 dias. Para pagar boletos até R$ 999,99, não tem taxa. Acima desse valor, até R$ 4.999,99, a taxa é de 2,49%. E se você efetuar a recarga do seu celular pelo aplicativo, você ganha 5% de cashback. Mas não se empolga muito. O dinheiro que você circular dentro do aplicativo só pode ser usado lá mesmo. Ah, é bem importante lembrar um detalhe muito pequeno, quase nada importante e super valioso. O pagamento nesses aplicativos é feito pelo cartão de crédito. Isso mesmo. Esses apps são uma forma legal de você fazer o pagamento de boletos com o seu cartão de crédito e só pagar a conta efetivamente quando fechar a fatura. Não é demais? Oh my God! Obrigada de nada. É isso, meu povo. O vídeo de hoje não foi muito extenso. Se você ficar com dúvidas, confere a planilha que eu vou deixar aqui nos comentários ou entra em contato comigo que eu vou te responder. Espero que tenha servido para tornar a vida de vocês um pouco mais prática. Ah, depois comenta aqui se você já usava algum deles. Se curtiu, deixa o seu like. Te espero na semana que vem, no mesmo bate-erário, no mesmo bate-canal. Beijo para vocês, fiquem em casa e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho